O Thiago Mendes, ele quer sacanagem Vai pegar o Vicksy, essa ajuda é a sua bonita Ela me engana dizendo que faz mente pra mim Ela me engana dizendo que faz mente pra mim Ela me engana dizendo que faz mente pra mim Garota como cê tem coragem, de mentir olhando no meu olho Eu contado que eu não fui um, foi dois, errou de novo Maldito inimiga da verdade, na sua mente eu só vejo maldade Fudeu comigo e foi embora hoje, tinha que voltar na minha parte E agora como eu fico? Eu disse toda garota tentando que você ia fechar comigo E eu não pusei todos os convites mesmo daquela que eu disse ser amigo Responde pra mim como que eu, responde pra mim como que eu fico Eu fui tão inocente, fui tão inocente entrar no seu Seu inconsequente, instinto eloquente esse vale sou eu Como eu posso acreditar em você se isso é uma mentira Como eu posso acreditar em nós dois se é só decepção Eu já tive tanta chance, mas você sempre vacila Eu falo que ela é muito gostosa e faz um sexo Sem intenção eu vou ter compromisso, me fala porque tu tá fazendo isso Me fala porque não deixou eu chegar nisso, me controlar pra não perder o juiz Mas até quando você vai fingir, até quando você vai negar Até quando eu vou me despedir, até quando eu vou te esperar Não sei te encarer no seu, me te interrompente esse daí sou Fumaça na noite e o dia amanhecer Seu inconsequente a gente, o que acontece Seu inconsequente, fala porque tu tá fazendo isso Ela me engana dizendo que, faz mente pra mim Ela me engana dizendo que, faz mente pra mim Ela me engana dizendo que, faz mente pra mim O Tiago Mendes, ele quer sacanagem Vai pegar o biquizinho, essa é a Júlia Zamboni Já tive tanta chance, mas você sempre vacila Quando é que ela é muito gostosa e faz um sexo Tchau Tchau